Colegas da imprensa, muito mais do que isso, amigos! Hoje o Magalhães está aqui no aniversário da Cilene da Cunha Pinto, querida colunista aqui de Mogê das Cruzes, que reúne muitos amigos aqui no Espaço Arrumando a Casa. O programa Circulação veio e vai mostrar tudinho com exclusividade! Foi como eu disse, mais do que amigos de profissão, amigos de verdade! Meu amor, feliz aniversário, que Deus te abençoe! Gente, quanta gente bacana! Chegando aqui hoje, eu quero que você fale desse momento especial, tenho certeza que para muitos, momento de sair de casa após pandemia, né Cilene? Com certeza, né? Acho que meus amigos, você via um a um, né? Assim, todos juntos, não! E hoje, assim, eram 60 pessoas, né? Mas eu acho que está bom, está bom tamanho, porque a gente sabe que todo mundo está bem cuidado aqui, a gente não está aglomerado, não é uma multidão, mas está tudo na medida certa. Para começar, está bom, né? Quem sabe daqui a um tempo a gente faz uma para 200, uma para 300, a gente vai aumentando, né? É verdade, por mais que seja uma festa intimista, pós pandemia, é muito importante reunir 60 pessoas. Eu lembro de uma festa sua no Clube de Campo, com o nosso saudoso amigo Carlos Borba, que ajudou nessa organização, que tinha acho que 400 convidados. É, talvez eu volte fazer um dia ainda, né? Mas eu acho que agora, no momento, as pessoas ainda estavam meio receosas. Mas aqui, como todo mundo é muito chegado, é muito amigo, tem bastante intimidade, então acho que dá certo, né? Dá certinho, né? Eu tenho certeza que essa escolha do Arrumando a Casa é algo muito especial, né? O Rui e a Rosana são amigos do coração. Não, além de tudo, eles fazem de tudo para a gente. Então, assim, eles colaboram, eles emprestam, eles cedem, eles... Ai, gente, eu fico até passada. Hoje eu vim à tarde aqui para dar uma ajeitadinha. Quando eu cheguei, estava tudo pronto, tudo lindo, está maravilhoso. Eles são demais, eles são muito... E olha, quem tem amigos como nós e como o Rui e a Rô, não pode reclamar. Não pode reclamar de nada. A gente está muito bem servido de amigos, né? Verdade. Sim, antes da gente finalizar, eu quero falar desse momento especial da sua vida. A gente sabe da sua trajetória, sabe do seu amor por Mogi das Cruzes. É o cara que você fala dos seus planos para 2022, 2023, 2024. Olha, eu sou mogiana, né? Então, eu conheço todo mundo. Hoje foi, assim, uma quantidade tão grande de telefonema, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Nossa, de presentes, sabe? Então, não é só pelo presente, sim. É pela atenção, pelo carinho que as pessoas têm. Então, não importa onde você trabalha, você é o profissional que você é. Você já passou por vários lugares, certo? Então, às vezes, as pessoas acham assim, Ah, você estava numa empresa, não está mais, não. Mas a empresa, a empresa, eu fiquei muito tempo, mas eu sou eu, meus amigos continuam mesmo. O nosso nome vira uma empresa. É, eu acho, assim, que você faz realmente o seu network. Seus amigos são seus amigos. É isso, ó, muitos amigos chegando aqui na noite de hoje. Bora pegar depoimentos para se lerem da Cunha Pinta. Vamos ver o que esses amigos têm para falar dessa querida amiga. Estou super curiosa. Eu também. Estou pagando para ver. Eu também. Mas eu sei que é uma coisa boa. Amém. Eu com a Silene, a gente tem amizade já, vai para mais de 35 anos. É, parabenizar a Silene, né, por esse aniversário. A Silene é uma querida nossa. Hoje é o dia da Silene. Um grande beijo para ela e muitas felicidades, muitos anos de vida. A Silene, para mim, é como se fosse uma segunda mãe. É aquela que a gente tem um carinho muito especial. E que ela seja muito feliz, que tenha muita saúde, que o caminho dela seja cada vez mais bonito, mais florido. E eu amo você, minha amiga. Beijo. A noite hoje está um espetáculo, né? Só amigos. Nós somos amigos da Silene há mais de 50 anos. Eu sou muito grata, Silene, por tudo. Desejo tudo de melhor. Você é uma grande amiga, uma grande aliada, no bom sentido da palavra, do alinhamento. Que Deus abençoe você e que você sempre seja essa criatura maravilhosa, fantástica que você tem sido. Ah, eu gosto muito da Silene. Eu acho ela uma pessoa, assim, super determinada. Ela é uma guerreira. Silene, feliz aniversário, tudo de bom. Você é uma amiga que todo mundo queria ter. Grande abraço, de coração. Eu conheci a Silene fazem 23 anos. Foi na minha festa de 40 anos que a gente se conheceu. E dali pra frente a gente virou amiga, amiga mesmo. Nós conhecemos a Silene há muitos anos e a Silene sempre foi parceira, amiga. Eu gosto muito da Silene e agradeço estar aqui hoje e dar parabéns a ela. Ela é maravilhosa, né? E é muito querida na sociedade mogiana. Muita paz, muita felicidade. Que você continue sendo essa moça generosa, bondosa, amiga de todos nós. E contribuindo sempre para o engrandecimento da sociedade de Mogiana das Cruz. Maravilhosa noite, olha. Foi um sábado espetacular. É inesquecível. E hoje é teu aniversário e quem ganha o presente somos nós, né? De poder estar aqui confraternizando, nos reunindo novamente depois de todo esse período, né? Então, Silene, eu quero que você tenha bastante saúde, muita alegria e que você continue sendo o que é até agora, o que foi até agora. Que continue sendo sempre assim. Parabéns, Silene. Obrigada pela tia maravilhosa que eu ganhei. Deus te abençoe. Que você seja sempre essa pessoa querida por todos. Parabéns. Feliz aniversário. Te amamos. Desejamos muitos anos de vida. Toda sorte de bênção. E ó, um beijo no seu coração. Si, te amo. Parabéns, Silene. Seja muito feliz, muita saúde. Te amamos. Muito, muito. Tia, eu te amo. Estou aqui só para deixar essa mensagem para você. Para dizer que nós todos, eu e minha família, nós amamos muito você. Um beijo. Ei, Silene, quantos amigos queridos nesta noite. Ó, aqui o casal Nildo e Valéria Alabarce. Nildo, a gente pode dizer que a Silene é aquela amiga que abraça o nosso coração, né? Está sempre presente nas nossas vidas. A Silene, apesar de ser menina ainda, é uma amiga de longa data. Estimamos muito a Silene, Valéria e eu, meus filhos também. E é uma pessoa muito carismática. E desejamos muitas felicidades para ela e que tudo corra da melhor maneira possível, que ela merece. É isso. Ó, todas as vezes que eu falo contigo, você sempre fala, a Valéria me ligou, a Valéria não sei o que. Está aqui a Valéria presente também, né? Valéria, conta um pouco dessa amiga linda, maravilhosa que você é, Matheus. Todos os dias nós conversamos, ainda agora, ainda mais tendo uma politicazinha no meio, amizade, tudo, tudo, tudo. Coisas boas e tudo gostosa, nada de coisa ruim. A gente chora um pouquinho, às vezes, quando está doente, com dor de cabeça, né? Mas não, não, não. É sempre coisa melhor. Mas, Silene, eu te adoro, você sabe disso. A gente não fica longe nem um pouquinho, porque eu não deixo. Então, olha, que seja muito feliz e que tenhamos outros anos mais para a gente poder estar aqui com você. Se tem aquele casal que gosta da Silene de verdade, abre o seu espaço, arrumando a casa para receber. Eu acho que com muito carinho, a Silene, é o Rui e a Rosana. Eu queria começar por você, minha querida. Mais do que estreitamento profissional, eu acho que é amizade, né? A Silene é amiga de vocês há muito tempo. A Silene é uma graça, é um amor, a gente gosta muito dela, é uma querida para a gente. Hoje a gente fez com muito carinho a decoração para ela. Legal. E, ó, amamos você. É, é isso aí. Rui, esse espaço seu consegue reunir a nata da nata da sociedade mojiana, os melhores amigos, né? Muita gente conhecida. E eu acho que poder abrir esse espaço para fazer a festa da Silene é de grande valia. É, de grande valia, porque a Silene é uma pessoa que é que nem a gente, né? É uma pessoa maravilhosa, pessoa que todo mundo adora. E, assim, que eu posso falar que é uma, assim, para a gente é uma noite muito gostosa de poder ceder esse espaço aí para receber a Silene, que é uma pessoa que está com a gente há muitos anos, né? E dar os parabéns para ela, que se Deus quiser que ela faça mais, mais 20 festas aqui no nosso espaço. Amém! E está sempre à disposição para todos vocês. Amém! A Romana Casa tem esse coração, que é o nosso coração, de receber pessoas. A gente fica muito feliz dela ter escolhido o nosso espaço, né? Porque a gente é um orgulho também, né? Ela escolheu esse nosso espaço. Então a gente está muito feliz com isso. Ah, viu só quantos depoimentos, Silene? Quantos amigos queridos presentes aqui hoje. Chegou o momento de você agradecer, olhar para as câmeras e agradecer todos eles aqui presentes hoje. Eu estou muito feliz também de estar aqui. Ah, eu agradeço a sua presença, com certeza, do Wesley, todos os amigos que estão aqui. Minha família, meus amigos. E agradeço também o apoio dos meus amigos Penha e Henrique e Boris. Tem que me deram uma parte dessa festa de presente. Para a Emília Severino, para o Rui, para a Rô. São pessoas que sempre me apoiam. Então eu posso me dar o luxo de oferecer uma festa para os meus amigos. Então eu tenho que agradecer fora todo o carinho de todo mundo que me prestigiou e que me ligou e que me apoia e que me dá corda. Então, hoje eu fiz um evento, também foi um sucesso, então eu estou feliz da vida. Gente, está ótimo. Então, também, eu não posso deixar de citar a Débora e o Carlos Lapique, meus amigos queridos que já ofereceram várias festas para mim, para você também, Anderson. Sempre fizeram e sempre me prestigiam. E ela foi generosa, mandou bolo, fez os doces, trouxe as flores. Teve uma preocupação incrível. Pena que mais uma vez eles estão viajando. Dessa vez eles estão em Recife. Mas eu quero que a Débora e o Carlos aproveitem bastante. Agradeço de coração o carinho deles. Mas eu também estou achando muito bom eles estarem aproveitando a viagem deles. Sinto falta deles aqui, mas a viagem vai ser ótima. Beijo, Débora, Carlos, obrigado por tudo. Para finalizar, eu só tenho que agradecer todo mundo que esteve aqui hoje. Todos os meus amigos queridos. Que não me abandonam nunca, inclusive o Anderson, né? Meu amigo do coração. Eu também te amo. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Obrigada. 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 Tchau, tchau.